Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network. Conheçam agora, com muita satisfação, os mais de 100 participantes da exposição virtual de poesias caminhando pelas letras. Vamos conhecer cada um deles. Sejam bem-vindos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto